Especificamente, tu falas, abordas aqui um tema que eu acredito que seja real para todos. Quem não vive pressão ou... Quem não vive pressão com tudo? Ou seja, porque não te formaste ainda, porque não casaste ainda, porque não tiveste filho ainda, porque não apresentaste a tua namorada ainda, e etc, etc. Abordas este tema porque é algo que tu sentiste, sentes, também como nós, meros mortais? Sim, acho que tiraste umas palavras da boca. Pressão é algo que nós todos temos sentido. Pronto, é uma música que eu já vinha guardando, pelo menos a letra já vinha guardando por anos, que é para juntar, e isto até tive que diminuir a música, era ainda muito maior. E pronto, acho que pressão é algo que acontece frequentemente. E às vezes até nem é por mal, é uma pessoa que, pronto, só não soube como dizer a coisa, e pronto, acabou te pressionando sem ela querer, e pronto, e tudo. Às vezes também estou sozinho que sentes uma pressão que te dão, que nem existe às vezes. Então, mas pronto, é, 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 pronto, temos que lidar com isso, e pronto, a música era só uma, era uma forma de, de abrir os, abrir, olha, abrir a visão, chamar a atenção. Chamar a atenção. Chamar a atenção pessoal que temos que, temos que, ver a vida, viver a vida como, não, não, viver a vida como uma mulher, temos que ver a, é, vamos ter calma nas opiniões ser leves, deixar que a pessoa viva a sua vida olha, eu aqui a ajudar o convidado dele ainda dizer muito bem Neymar, continua e aqui tem mensagens no Facebook a dizer que a Neymar está a dar voltas que eu quero ir direto a um assunto eu não vou perguntar sobre namorada não vou porque o Hernani há 20 anos que nunca nos mostrou então não é hoje, por estar no Noites que ele vai dizer, olha, ainda bem que perguntaste hoje eu vou te mostrar a moça não, não vou perguntar nada disso, não vou mesmo porque é a tua característica, não é verdade Hernani? é isso, tu não falas não é o meu lado teu que tu expões não é verdade? ou expões, podes expor hoje já estás a contradizer já não, é que ele está a dizer qual é a característica as tantas eu li mal não ias falar, agora estás a falar sim já então qual é, não percebi é a tua característica tu não expões a tua vida íntima certo? é isso? é isso sim, já então pronto é isso que eu vou estar a perguntar nada aqui para perguntar muito bem 20 anos de carreira rappers são vários no nosso país e acredito que nestes anos de carreira tu já te cruzaste com bons rappers nacionais eu vou pedir que tu dejes aqui nomes daqueles que tu dizes uau vou te dar tiro o chapéu gosto top 15 15? sério? ok, dá bem ok, vamos top 15 por quê? porque há pessoas que eu admiro e depois talvez até pararam mas eu não acho certo tirar e meter outra pessoa porque naquele momento que estavam no ativo deram-me uma sensação, um sentimento então eu não posso esquecer aquilo que... sim, eu sei sim duas caras Asagaia uau 3H Caos Cloro Dice Technique Dama do Blink Slim Nigga Leilize Rage Dela Vega KM JR Nicotina Alan São mesmo 15 Falta um ou não? Falta São 14, né? Acho que não esqueci ninguém Não? É fácil, esqueci I'm sorry mas já são 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 grandes rappers são pessoas mesmo que eu tiro o chapéu tiro o chapéu para eles Uau é bom ouvir um rapper destes ativo